Seguir os teus olhos, sempre atentos, permanece E teus ouvidos, são sensíveis para o nível da luz Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste do S.E. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode durar, mas suas palavras vão se cumprir Seguir os teus olhos, sempre atentos, permanece E teus ouvidos, são sensíveis para o nível da luz Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste do S.E. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode durar, mas suas palavras vão se cumprir Tudo pode passar, tudo pode durar, mas suas palavras vão se cumprir Posso passar o tempo, eu sei que lutar sobre Meus sonhos não podem ser custados Minha esperança está nas mãos de Deus Eu sou, eu sou o amor Já me enxame e promessa Deus que não é homem para medir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas Suas palavras vai se conviver Eu sou, eu sou o amor Já me enxame e promessa Deus que não é homem para medir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas Suas palavras vai se conviver Aleluia Aleluia Mãe de Deus Aleluia Mãe de Deus Só que em câmara me chamará Aleluia Deus que não é homem para medir Deus que não é homem para medir Não é homem para medir Eu sou, eu sou o amor Creio nisso que Deus está aqui nesta tarde Para cumprir uma palavra dEle na Ura Vida todas as promessas que existem na Bíblia Sagrada Ele é fiel para cumprir aqui hoje Foi hoje o dia que Deus escolheu para tocar na Ura Vida Foi hoje o dia que Deus escolheu para entrar no tevor Aleluia Mas cante que Ele é o Deus de promessa A promessa que Ele fez na sua vida Ele não esqueceu Está escrito lá no céu E hoje é o dia Ele é o Deus de aliança Graças a Deus, meu Pai Que o Senhor é Deus para cumprir Com a Tua Palavra em nossa vida Amém Deus de aliança Deus de promessa Deus que não é homem Não, nem de Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Suas palavras vão se cumprir Deus de promessa Deus que não é homem Para medir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Suas palavras vão se cumprir Aleluia! Acorde o nome de Jesus Que Deus te abençoe Aplausos Aplausos Aplausos